Vem amor, preciso de carinho, Vem amor, me sinto tão fazinho, Vem amor, me sinto tão fazinho, Você levou o meu sorriso, você levou o meu amor, Mas a mulher, devolva o meu sorriso, Ai, ai mulher, é disso que eu preciso, Ai mulher, devolva o meu sorriso, Ai, ai mulher, é disso que eu preciso, Tu és morena, é linda, mulher da praia, Ai, és morena, na areia e no mar, Eixo pomba gira, morena da praia, Girando na areia, sobre o brilho do luar, Vem amor, Vem amor, preciso de carinho, Ai, vem amor, me sinto tão fazinho, Ai, vem amor, preciso de carinho, Ai, vem amor, me sinto tão fazinho, Você levou o meu sorriso, Você levou o meu sorriso, Você levou o meu amor, Mas a mulher, devolva o meu sorriso, Ai, ai mulher, é disso que eu preciso, Mas a mulher, devolva o meu sorriso, Ai, ai mulher, é disso que eu preciso, amor, É morena, é linda, mulher da praia, Ai, é morena, na areia e no mar, Eixo pomba gira, morena da praia, Girando na areia, sobre o brilho do luar, Tu és morena, é linda, mulher da praia, Ai, és morena, na areia e no mar, Eixo pomba gira, morena da praia, Girando na areia, sobre o brilho do luar, Girando na areia, sobre o brilho do luar, Tava girando na areia, sobre o brilho do luar, Oi, girando na areia, sobre o brilho do luar...